Ok, meus amigos, vamos fazer o seguinte agora. Bom, a gente sempre leu aqui, tá ok? Na verdade, a gente leu, mas ele está pronto também para me enviar tanto essa classe quanto o Serial Text, qualquer um desses dois aqui ele está pronto para enviar, como para receber, tá certo? Mas olha só, pessoal, que nem eu estava mostrando antes nessas aulas aqui, vejam que eu tenho aqui a situação aqui do código PHP, certo? Que eu vou lá e apago, como vocês podem ver aqui, apagou, certo? Acendeu, até está meio fraco isso aqui, deixa eu trocar isso aqui para ver se melhora um pouquinho isso. Não sei se vai melhorar, mas vamos fazer a tentativa aqui. Ok, vamos acender aqui. Opa! Não, agora mudou de figura, hein, gente? Agora mudou de figura, isso, rapaz. Dá para ver bem certinho. Então, inclusive agora, porque eu assisti uma videoaula antes e eu vi que não estava, assim, os alunos, de repente, podiam não enxergar direito se realmente ele estava acendendo, apagando, né? Então, vamos ver aqui, ó, Shift F6 aqui. Aliás, nós vamos ter que pegar, qual é esse? Eu vou ter que pegar esse aqui, deixa eu jogar esse para lá para poder rodar este exemplo aqui. Deixa eu vir agora aqui. Veja que esse aqui, então, a cada 5 segundos ele executa. Vamos rodar isso aqui, Shift F6. Está ok? Agora, ficou bem melhor de vocês enxergarem, né? Está lendo o status lá. Está ligado. Como vocês podem ver aqui. E desligado. Quando desligar, pronto. Apagado. Está ok? Muito bem. Eu sou um que gosto muito dessa parte de comunicação com hardware, certo? Você poder interagir. Isso realmente é algo magnífico, tá ok? Da mesma forma, pessoal, então, que a gente fez isso daqui. Agora, deixa eu voltar para esse outro projeto aqui. Esse cara aqui, ok? Está enviando os dados do Arduino. Só que agora eu quero enviar dados do Java para o Arduino, tá certo? Da mesma forma, pessoal, que foi feito com esse códigozinho aqui. É que a gente mandava acender e mandava apagar. Ah, tá. Aqui não está funcionando porque não é esse código que está ali. Deixa eu ir lá para abrir o meu LED serial. Que eu inserei lá no Arduino, né? Deixa eu jogar esse... Deixa eu fechar essa minha aplicação. Se está aberta. Não, não está aberta mais, né? Não, não está mais. Então, deixa eu jogar esse cara lá para o servidor, lá para o Arduino. Ok? Está compilando, está rodando para lá, está enviando. Agora, sim, eu vou poder, então, pegar e... Só vou testar aqui para ver se está ok aqui. Eu boto aqui um zero aqui para ele desligar. Deixa eu ver se é o zero aqui. Aqui vai atrapalhar toda a visão. Botamos aqui o zero. Agora deu. Ok? O um. Certo? Está funcionando. Agora que eu sei que está funcionando, agora a gente pode ir lá para aquela nossa aplicaçãozinha aqui e mandar apagar. Já está apagado. Acender. Certo? Apagar. Acender. E agora, pessoal, com isso, tendo feito isso aqui, agora eu posso também enviar dados lá do Java para ele. Bom, a gente não implementou ainda no gráfico. Vamos pegar qualquer um deles. Vamos pegar esse último que a gente trouxe agora, já que a gente trabalhou pouco com ele. Vamos pegar esse cara aqui. Veja, pessoal, que quando eu rodar isso aqui, Shift F6 aqui, eu vou rodar ele aqui. Vamos estar rodando, está rodando. Aguarda um pouquinho até ele começar a ter o resultado. Vamos aguardar. Vamos lá. Está demorando meio que demais quase isso daqui. Ah, claro, gente. Puxa vida. Veja que agora, às vezes o cara se atrapalha também. Olha só. Tu quer esperar uma coisa que não existe. Que nem aqui estou esperando. Na verdade, aquele código anterior que está no Arduino, aquele que ficava enviando dados, não existe mais. Basta a gente olhar para o... Aqui, ele está enviando, está dando um serial.write, println, não está enviando nada. Não está enviando nada para ele. Está certo? Então, eu vou recitar até aqui o meu... A placa de Arduino não está enviando nada para ele. Está certo? Ou seja, como ele não está enviando nada para o Arduino, ele está aqui parado. Está esperando o momento que alguém enviar alguma informação. Isso aí, ele está esperando. Se eu enviar uma informação, aí tudo bem. Agora, eu posso vir aqui agora e enviar daqui para lá uma informação. Certo? Vou enviar um lá para o meu serial. Enviei um. Olha o que aconteceu. Olha lá. Pronto. Ele ligou. Certo? Agora, veja, eu posso deixar o tempo que eu quiser. Não vou mexer aqui. Agora, eu vou colocar o zero. Certo? Que o zero desliga. Botei o zero. Pronto. Ele desligou. Certo? Ou seja, pessoal, agora a gente está fazendo o contrário. A gente está enviando dados do Java para o Arduino, pessoal. Para o Arduino, não. Para a minha porta, serial. Enfim, esqueça o Arduino. Aqui, estou usando isso daqui apenas como um exemplo para vocês verem na prática o resultado. Está certo? Mas, olha só, que fantástico que é isso. Consegue, então, agora também enviar os dados para a porta serial. Está certo? Tudo. Então, veja que aqui, a gente já estudou bastante sobre a leitura. Onde é que está aqui o enviar aqui? Porque aqui, veja que aqui tem a thread para a leitura. Ou seja, ele vai ficar executando sempre. E temos aqui a thread para o writer. Ou seja, ele vai estar sempre esperando que você digite alguma coisa. Está certo? Então, o reader aqui. E aqui, está aqui ele. Então, o que ele faz? Ele pegou essa minha saída, ou que eu digitei no output aqui. Certo? Executou essa classe serial writer aqui. Que tem o método serial writer que recebe. O método do construtor que recebe aquela informação. E aqui, ele está passando para cá o valor da operação. E aqui, ele vai ficar executando. Está certo? E aqui, o que ele faz aqui, pessoal? Ele simplesmente, se o C for igual ao que ele está lendo. Aliás, se o C for igual ao que ele leu, for maior que menos um, significa que eu tenho uma informação. Aí, o que eu faço? Aí, eu pego e envio essa informação. Resumindo, pessoal. Se eu tiver uma informação, está certo? Se eu tiver uma informação, então, ele vai estar enviando essa informação. Só isso. Enviou a informação para o meu, para a porta serial. Está ok? Então, olha, isso é fantástico. O fato de você poder, então, finalmente, também enviar dados. E a gente não fez absolutamente nada aqui, né, pessoal? Deixa eu dar um zero aqui. Opa, aqui, eu só vou recetar aqui o... Porque a anterior não tinha sido fechada. Vou dar um aqui. Ligar. Zero. Desligar. Certo? Beleza. Show de bola. E eu não vou estender mais muito, porque já estendi demais, eu acho, nesse curso aqui, essa parte do serial. Mas agora vocês podiam, com a mesma lógica que eu ensinei nas aulas anteriores, de criar um formulário para você pegar os dados. Então, você bota um botão aqui, acender a lâmpada. Você vai clicar no acender a lâmpada e vai, então, acender a lâmpada lá, enviando informação pelo serial. Da mesma forma que eu ensinei, então, aqui no PHP, tá certo? Exatamente com a mesma lógica. Estou enviando para o serial e deu para a bola a mesma coisa. Tá certo, pessoal? Beleza? Bom proveito. Até mais. Tchau.